Eu tava lá no resort, na Bahia, com a minha família, no Eurostar. O torcedor do Galha. Falei, vem pro Galha. Quem sabe? Aquele negócio, né? Quem sabe? Só Deus sabe. Conversa assim, o cara bebendo. Aí ele falou, vou dar minha camisa. Falei, beleza, dá aí. Aí ele no outro dia apareceu. Eu falei, cadê a camisa que você me prometeu? Ele falou, me deu a camisa e falou, você pode vestir. Eu falei, lógico. Botei a camisa e fiquei o dia todo. Até meus pais, meus irmãos brincaram. Vai sair fotos e eu falei, não tem nada. Olha, com a camisa bonita. E se um dia vir jogar aqui no Brasil, isso não vai mudar nada. E olha o destino como é, né? Aconteceu e eu tava vindo com o Galo. O Galo é lendário, porra. Ele, porra, ele bica, porra. Não tem jeito.